Mas esse batom não tá na moda mais. Tipo assim, é. Não acho nem isso, mas você viu o espelho, sem brincadeira? Quando você passou assim? Porque parece também borrar aqui em cima. Não, não é não. Eu já usei muito, aí me gongaram. Então eu tô te dando um toque que me deram, entendeu? Não, eu não tenho nada contra o seu batom.